E aí meus amigos, rapaziada, modelistas do Brasil, essas peças vão para o Thiago, que é de São Paulo, que está levando os seguintes itens. 95051, mola da embreagem de 8000 RPM do Baja, tudo isso aqui é para automodelo Baja, escala 1x5, gasolina. Rovan ou HPI, ou se você tiver outra marca, desde que seja compatível com Rovan e HPI, está valendo. O item 67022 é o coletor de escape, coletor de escape, 67012, 67015, jogo de juntas de motor, motor de dois furos, né? 66069 é o mancal da engrenagem em furos do automodelo Baja 1x5. 66068 é a famosa aranha, suporte de embreagem do automodelo Baja, é a aranha da embreagem. E o 66045, braço de servo, braço de direção, isso aqui é o braço da direção do automodelo Baja. Isso aí vai lá para o Thiago, referente ao pedido 2720, ele aqui é de São Paulo. Valeu, pedi que se comerciar um grande abraço.